Oi gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Como vocês estão? Espero que todos possam estar bem. Aqui é o professor Eliezer e eu vim para falar com vocês sobre as metas que vocês já tiveram acesso, a meta número 1 e a meta número 2. Como vocês perceberam, as duas primeiras metas, elas foram bem tranquilas para serem realizadas. Pelo menos foi os feedbacks que eu recebi. Na meta número 1, vocês tiveram um texto para realizar a leitura e também tiveram um vídeo para assistir. O texto e o vídeo falavam sobre qualidade de vida. Na segunda meta, vocês tiveram um questionário para responder sobre esse texto, certo? Eram respostas abertas que vocês poderiam responder com as palavras de vocês. Eu vou fazer uma correção e vocês me colocam de acordo com a resposta de vocês. A questão número 1 era o que é atividade física? Uma atividade física é toda a ação que uma pessoa realiza de forma prática. Ou seja, se eu andar, eu estou realizando uma atividade física. Se eu correr, eu estou realizando uma atividade física. Se eu subir uma escada, se eu pular, se eu dançar, tudo isso é considerado atividade física. Certo? A questão 2 era o que nós devemos fazer para podermos ficar mais saudáveis? Bom, são várias coisas. A primeira delas é realizar atividade física. Se você é uma pessoa ativa, se você anda, se você corre, se você não é aquela pessoa que fica parada o tempo todo, você provavelmente é uma pessoa saudável. Além disso, ter uma dieta balanceada e saudável também ajuda. Ou seja, não exagerar no doce, comer o máximo de frutas e verduras possíveis. Tentando sempre estar certinho com a alimentação, te auxilia e te ajuda a ser uma pessoa mais saudável também. E também não podemos esquecer que nós não podemos ser pessoas estressadas. Nós não podemos dormir mal, porque isso faz com que nós não sejamos tão saudáveis. Quando você não dorme o necessário, você não fica bem. E consequentemente, se isso acontecer sempre, vai te fazer mal. O item 3. O que ocorre com o nosso organismo quando realizamos atividades físicas? Acontece um monte de coisa. Por exemplo, você sua. Quando você faz uma atividade física, seu corpo esquenta, daí você começa a suar e para a sua temperatura baixar. Além disso, como estava no texto, você regula a sua pressão arterial, você perde peso, você diminui a sua quantidade de gordura corporal, enfim, várias coisas. Certo? E a questão 4. O que os esportes de equipe nos ensinam? Os esportes de equipe, eles nos ensinam a pensarem como coletivo, ou seja, eles nos ensinam a trabalhar com outras pessoas e em grupos. Por quê? Nós não fazemos tudo sozinhos. Nós vivemos a sociedade de forma isolada. Nós sempre estamos em contato com outras pessoas. Certo? Então essa foi a correção da meta 1 e da meta 2. Eu vou deixar também escritas as minhas respostas para que vocês possam utilizar ele como norteador. Tá bom? Se precisarem de alguma coisa, eu estou aqui. Me mandem mensagem pelo Iônica. E qualquer dúvida, me chamem. Obrigado e tchau, tchau.